Então vamos lá para mais uma dica direto ao ponto aqui do Superação Games. No castelo, na tesouraria, a gente tem aquele puzzle das espadas. Então a gente vai logo pegando aqui a espada de ferro, vai retirando também a espada dourada e aqui do lado a espada enferrujada. São essas três espadas que já estão posicionadas. Após isso a gente vai precisar ativar os três símbolos para abrir essa porta aqui, tudo tranquilo, de boa. E aí pegar aqui a quarta espada que a gente vai precisar, que é ensanguentada. E aí a ordem vai ser espada de ferro do cavaleiro. É a primeira da esquerda, beleza? Do lado a gente tem então um rei. Vamos colocar a espada dourada. O outro que está ensanguentado é a que está sendo golpeado. E a enferrujada que já está no túmulo aí, velha, não presta para mais nada. Agradeço deixar aquele like e até o próximo vídeo, galera. Valeu!